A gente está aqui ao lado do aeroporto em São Cristóvão e vai mostrar para vocês, olha só, essas panelas de barro. Isso mesmo, aqui do meu lado o Silvio da WS Panelas de Barro, ele que veio com sua família de Goiás, isso mesmo, do estado de Goiás e traz para a gente essas maravilhas, essas panelas de barro que realmente, além de ser muito bonita, um produto muito bem feito, tem também ali a questão da comida, conta para a gente como que ela é feita e traz aí essa super promoção. Verdade, estamos chegando aqui da cidade de Goiás, da antiga capital do estado, uma cidade histórica, patrimônio mundial, terra da poetisa Coracoralina, de grandes tradições, entre elas a panela de barro. Essa panela é 100% natural, 100% artesanal, feita por artesões goianos que fazem com muito amor e carinho, uma panela resistente, tanto para o fogão a gás, quanto para o fogão a lenha. E é uma panela que você está vendo aí, ela é diferenciada, porque na região aqui existe uma panela de barro, mas não é com a orelha igual essa, essa tem uma orelha, ela é diferente, ela é uma panela assim, já queimada, tanto resistente, tanto para o fogão a gás, a lenha, mantém a temperatura. E quando nós falamos de saúde, o doutor Laí Ribeiro, que é um médico, que tem vários livros, ele fala que a panela ideal para ter em casa é a panela de barro. Essa não deixa resíduo, mantém a temperatura, dá o sabor da comida da vovó e é usada na medicina alternativa. Existem xaropes, que é feito na panela de barro, é uma simpatia feita na panela de barro, e por isso nós chamamos de panela medicinal de Goiás. E olha só, tem vários tamanhos, tem tigelas, tem canecas, enfim, uma grande variedade também, né? Verdade, nós estamos aqui com uma grande variedade de panelas, a partir de 20 reais, é importante falar o preço, porque esse preço é muito especial. Você percebeu que nós estamos aqui com um ônibus e um caminhão, então trazemos uma quantidade que dá para vender com esse preço especial, e por isso as pessoas dizem, mas espera aí, está muito barato. O que faz ficar barato é a quantidade de mercadoria que vem. Se eu trago aí num carro pequeno, é claro que eu não ia conseguir vender desse preço. Então eu trago um caminhão e um ônibus para vender mais barato. E essa promoção de 200 reais hoje é uma promoção muito especial. Eu vou dar seis cubucas, uma caneca para tomar cerveja, mais duas panelas por 200 reais. Olha só, essa promoção que ele está falando é isso aqui, ó. São essas duas panelas aqui, a caneca para tomar cerveja, olha só, está pegando na imagem aqui, essas tigelas aqui, enfim, tudo esse kit aqui por 200 reais. E sem falar nas outras panelas também, que o preço é muito acessível. Isso tudo você encontra aqui ao lado do aeroporto no distrito de São Cristóvão. Silvio, conta para a gente aqui. A gente estava, ficou aqui faz pouco mais de meia hora que a gente está parado aqui, e a gente viu que o pessoal para, vem tirar as dúvidas aqui, porque há muitas dúvidas em relação a essas panelas, né? Porque além dela ser muito bonita, como a gente já frisou, né? A questão de como elas são feitas, são feitas artesanal mesmo. É, são feitas artesanal e uma das dúvidas que as pessoas têm é essa panela. Ela precisa ser curada, precisa ser feita um tratamento antes de usar. Há um tempo atrás, há uns anos, fazia-se uma panela que precisava curar. Ela untava com óleo, levava para o forno, essa nossa já é pronta para o uso. Você vai lavar a panela, colocar o óleo e começar a cozinhar. Então isso faz a panela de barro ser hoje uma panela usada no dia a dia. E outra questão, ah, é só para o fogão a lenha? Porque ela é um clima da roça, ela é preta, a pessoa pensa logo no fogão caipira, né? No fogão a lenha. Não, é para qualquer fogo. Panela de barro é térmica, ela precisa aquecer. Depois que aqueceu, vai embora e faz de tudo. Não é só o peixe molho, não, o arroz que é gostoso, uma abobrinha com quiabo, uma costelinha de porco com mandioca. E essas cuboquinhas que nós estamos na promoção, você leva no micro-ondas, você leva no forno, você assa, você faz um empadão, você faz um caldo e serve nelas. Você pode também fazer ali um escondidinho. Então essas peças são de muita utilidade em casa e também vai levar à saúde e sabor é diferente. E como ele falou, o preço realmente é muito bacana. A partir de R$ 20,00 e as formas de pagamento. Estamos aí com piques, no dinheiro, a acessibilidade aqui é muito bacana. Para a gente finalizar o vídeo, faz um convite para o pessoal de casa. Então, vim conhecer aqui a sua venda aqui ao lado do aeroporto e também aproveitar essa promoção. Pessoal, quando o produto é bom, produto é de qualidade, fica-se mais dias. E por isso eu vou ficar durante todo o final de semana esperando você aqui na esquina do aeroporto com panelas a partir de R$ 20,00. É claro que a nossa panela já é pronta para o uso. Bonita, boa, barata e vai fazer a sua casa ficar aí com sabor diferenciado. Seu alimento com sabor diferenciado. Panela de barro, WS, segue nós no Instagram. Você vai ver aí panelas de vários tamanhos e modelos.